Olá a você, seja bem-vindo ao canal EA Games, vamos para a terceira gameplay da nossa DLC Oklahoma, mais um novo lançamento do American Track Simulator, vamos dar uma olhadinha. Na gameplay passada a gente foi até Woodward e agora a gente vai até Clinton. É uma viagem pequena, mas olha só, a gente tem uma conquista de point view aqui. Olha, aqui a gente tem uma conquista de fotografia em Clinton. Olha só, dá para a gente pegar depois uma carga na empresa Plugit e aí a gente vai conseguir essa foto. Vamos lá então, né? E aí de quebra eu vou ler alguns comentários do primeiro vídeo, da primeira gameplay. Faz tempo que eu não leio o comentário aqui no canal, então faz muito tempo, muito tempo. E aí uma coisa que eu reparei é que agora com a mudança do YouTube, que ele deixa de mostrar o nome do canal e mostra o identificador, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada de saber quem é a pessoa. Senhores, estamos com este Eagle, olha aí ó, cabininha. Viemos carregar unidades de ar-condicionado apenas 5 toneladas nesta prancha 3 eixos da LOD King. Olha aí que coisa maravilhosa, hein? Vamos tirar essa telinha aqui, olha aí ó, que coisa linda, hein? Vamos lá então, câmera externa para a gente aproveitar um pouco da DLC. Vamos ver aqui. Tá bonito, hein? Tá bonito o Brutão. Vamos lá, vamos embora. Precisa só calibrar o meu G27. Olha, chegou a travar pneu, hein? Isso é uma coisa que tá legal no 1.48, né? Agora você realmente consegue travar os pneus se você deixar o seu ABS desligado. Top, né? O Clahoma que foi lançado essa semana, na semana de gravação deste vídeo, e ela adicionou o estado de Oklahoma, obviamente. Vixe, Maria, não vai dar certo isso daqui, hein? Dirigir com o celular, não façam isso. Não façam isso. Aí, vambora. Vamos lá. Então foi lançado essa semana, adicionou o estado de Oklahoma, são 10 cidades novas. E aí eu estou mostrando para vocês um pouquinho desta atualização de mapa, por isso que eu jogo na câmera externa, não estou tão preocupado com simulação, embora eu me esforce para fazer um bom conteúdo para vocês. Nossa senhora, hein? Rapaz. Olha aí, ó. O nosso objetivo é visualizar as paisagens. Então vamos lá. Vambora. Aproveitar e ler os comentários, então, da primeira gameplay, eu vou pegar do comentário mais antigo para o mais novo, tá bom? Para privilegiar aquele que viu a chamadinha do meu vídeo e veio correndo assistir e deixou o comentário primeiro. Muito bom. Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu acho uma posição boa aqui para eu visualizar a rodovia também. O Josué Reinol falou o seguinte, Top 2, já descobri 9 das 10 cidades. Caramba. Está certo, é uma DLC pequena, né, pessoal? Não é tão grande, mas... Mesmo assim... Estamos a dois dias passados do lançamento da DLC e o nosso amigo Josué já praticamente rodou a DLC toda. Isso que o comentário que ele colocou foi no dia do lançamento da DLC. Então imagina se o Josué anda ou não, né? Isso aí, vamos embora. Valeu, Josué. Deixei um coração lá para você. O Anderson perguntou o seguinte, Você não gosta de jogar com três monitores? Não é que eu não goste. Eu, uma vez, eu até montei um setup improvisado assim com três monitores para ver como é que o ETS2 se comportava, mas eu... Eu preciso gravar, né? E aí, nesse caso específico, pessoal, o meu segundo monitor, que é esse aqui, ó. Eu estou com o RE Central, que é o software que eu atualmente estou usando para fazer gravações. Aí eu consigo ver a qualidade da gravação, o nível de som, eu consigo ver a webcam, se a webcam está funcionando direitinho. Então, eu preferi, ao invés de ter três monitores, eu preferi investir em uma TV 4K maior para rodar em 4K em uma TV maior e deixar o monitor do ladinho ali como suporte. Agora... Os setups que eu já vi com três monitores, assim, eu achei muito legal, né? Muito, muito legal. Vamos, então, para uma conquista aqui, ó, de um point view. Os detalhes das cidades, pessoal, estão muito, muito top, né? Muito top. Vamos lá, que nós vamos ter que achar onde estacionar aqui. Cadê uma L, ó? Vamos ter que subir um pouco na calçada aqui, porque essa prancha, ela é bem comprida. Na vida real, isso seria uma coisa ruim, porque caminhões, quando acabam passando em calçadas, assim, eles acabam danificando as calçadas, né? Beleza? Anderson, respondi a tua pergunta, né? Vamos curtir o point view agora. Ó, um de dez, hein? Woodward, o point view de Woodward. Nossa, eu não lembro de ter visto no mapa todos os point views. Apesar que eu nem reparei, né? Olha aí, provavelmente deve ser a prefeitura ou o fórum da cidade. Olha aí, uma praça. Ó, tem o memorial dos veteranos. Ó, dedicado. Caramba, olha os veteranos de guerra. Aí tá com cara de ser o quê? O corpo de bombeiros, não? Não, tá com cara de ser outra coisa, hein? Olha o caminhão bonitão. Olha que conjunto bonito esse daqui, ó. Rapaz, bonitão, hein? Biden contract. Ó, alguma coisa relacionada à história da cidade, hein? E aí, de fundo ali, você tem o ATS Bank. Ah, que beleza, hein? Bom, show de bola. Então, missão cumprida aqui. Vamos seguir viagem, então. Vamos para a próxima cidade. Vamos ver se a gente consegue sair. Aqui não vai ter jeito, né, pessoal? Deixar o celular aqui do lado. Olha lá, ó. Esse International Eagle é muito legal, né, pessoal? Muito bacana esse caminhão. Então, vamos embora. Vamos lá, que a gente só conseguiu ler dois comentários até agora. Tem uns 40, mais ou menos. Tá bom, né? Vamos lá. O show, pegar o celular nessa outra mão aqui, porque eu consigo dirigir melhor. O Carlos Eduardo Gonçalves falou o seguinte, da hora. Da hora. Primeira gameplay é da hora mesmo. A gente vai ter que ir para a gente entender um pouco a representação que a SES trouxe. O CL Rotas, ele falou o seguinte, show demais. O ATS é bom demais. É verdade. O ATS está... Vai, 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 tio, vai, tio, vai, tio. Aí. O ATS, ele está lindo demais. Lindo demais. Valeu, CL Rotas. O Wellington. Já me segue há tantos anos. Um abraço para você, Wellington. Do canal, falando sobre carros. Ele falou, salve, lendário, tio Restanho. Ele é sempre muito carinhoso comigo. Muito obrigado, Wellington. Ó, o nosso cliente está esperando, hein? Boa noite. A cidade de Texarkana fica no Texas. Ela veio na 1,48 e não tem a ver com Oklahoma. É verdade. Essa cidade, ela foi uma... Ela não tem a ver. Ela tem a ver com a DLC de Oklahoma, mas... Ela foi adicionada como um conteúdo extra da 1,48 na DLC do Texas que já existia. Mas ela é importante para uma das conexões de Oklahoma. E ela será importante para uma das conexões do Kansas. Do Arkansas. Do Arkansas ou Kansas. É, agora eu acho que é isso. Acho que é o Arkansas. É... Que é o estado que faz tríplice fronteira. Aí ele falou o seguinte, mas enfim, deixando esse detalhe, eu andei e achei muito legal. Inclusive a capital, a cidade de Oklahoma, ficou bem cara de capital. Lógico, é um estado interiorano e pequeno. Mas gostei de ver... Olha que legal esse posto aqui, hein. Gostei de ver as cidades e hoje viajei de Los Angeles até Idabel, na Oklahoma. Coertei a Interestadual 40 e ficou sensacional. A próxima viagem na TS é justamente para Guimão. Like no vídeo. Wellington, muito obrigado pelo seu comentário. Seus comentários são sempre comentários legais e enriquecedores. Cara, muito obrigado. Deixei um coração aí para você, meu querido. Muito obrigado por ajudar o tio a trazer uma informação mais afinada para os nossos colegas e amigos aqui do canal EA Games. O Jonathan Tavares também está comigo há muitos anos. Um abraço para você, Jonathan. Restanho, Texarkana foi uma DLC da DLC Texas adicionada na versão 48, mas ela não faz parte da DLC Oklahoma. Isso aí. Muito obrigado, Jonathan. Valeu mesmo. Jonathan que é membro aqui do canal. Muito obrigado, Jonathan. Deus abençoe. Valeu. Tamo junto. Aí o Raipado9750, ele perguntou o seguinte. Qual volante você usa, Restanho? Meus amigos, eu ainda estou usando um Logitech G27. Ele não é o meu primeiro Logitech G27, ele é o meu segundo Logitech G27. O primeiro, eu usei tanto, pessoal, que ele estava muito desgastado, né? E eu acabei desativando ele. Ele ficou guardado por um bom tempo, até que surgiu a oportunidade de eu fazer uma doação. Clinton acabou de ser descoberta, senhores. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma doação para um colega lá do trabalho que realmente é apaixonado por caminhão. E aí ele queria começar um setup. E aí eu perguntei para ele se ele não se incomodava de aceitar a doação de um Logitech velho. Ele, ai caramba. Ai, ferrou. Passamos. Aí ele falou que não tinha problema, eu acabei doando ele. Então esse Logitech G27 que eu estou agora, ele era do meu sobrinho. Ô tio, tudo bom? Era, apertei o botão errado. Era do meu sobrinho. Ele já tinha comprado de segunda mão. Ele usou muito pouco. E aí ele vendeu o computador dele e comprou um Playstation 4. E aí o G27 não funciona no Playstation 4 sem um monte de adaptação, uma loucurada lá e tal. E aí ele falou, estava precisando de dinheiro. Eu falei, tio, você não quer comprar? Eu acabei comprando dele. Tive que fazer algumas manutenções nele. Inclusive a base dele está quebrada. Então eu tive que fazer um reparo. É, mas está funcionando. É, mas está funcionando. Então, vocês sabem, né? Eu cuido muito dos meus equipamentos. Então ele está funcionando, está 100%. A manopla é a manopla do André. Inclusive, eu tenho uma mensagem para você agora. E para você que está querendo melhorar o seu setup, está querendo deixar o seu setup top para jogar jogos como Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator e outros games que você eventualmente goste de jogar. Você tem que entrar em contato com o André. O André, ele faz button box e manoplas especiais para você incrementar o seu setup e deixar o seu setup top das galáxias. Está passando aqui do ladinho, está passando algumas imagens dos produtos que o André tem disponível para você. Vou deixar o link da página do André aqui no descritivo deste vídeo. Corre lá que ele tem uma oferta legal para você. Mensagem dada, senhores. Então ele está funcionando, tudo certinho. Mas está velhinho, coitado, está velhinho. Eu já adquiri um G29 para substituir ele, mas o G29 ainda permanece guardado na caixa, aguardando a aposentadoria desse meu G27. Olha aí, olha aí, rapaz. Está estreitinho aqui para fazer essa manobra com essa prancha, hein? Vamos ter que... Vamos ter que fazer uma manobra jogando ela para lá, ó. E depois... Será que ele levanta a eixo, a prancha? Olha, ele levanta. Pessoal que gosta dessa câmera aqui, né? Fazer manobra nessa câmera aqui, ó. O Ed, lá do canal Ed Simuladores, é o crack nessa câmera aqui. Eu estacionei meio torto, né? Mas está tudo bem. Está bom, né? Não ficou... Aquelas maravilhas, mas... O pessoal vai conseguir descarregar, né? Isso aí. O pessoal conseguiu ler uns 5 comentários. Muito bom, né? Muito bom. Próxima gameplay eu ler mais um pouquinho e assim vai. Meus queridos, valeu. Obrigado pela companhia. Deixe o seu comentário e o que você está achando da nova DLC do Oklahoma. Próxima gameplay, então, vamos para mais um trecho. Agradeço demais a sua companhia. Abraço para vocês. Eu fui. Agradeço demais a sua companhia.